O mal do dia amanhecer Vai a river se enchendo De gritos e de pergões E o peixe de sem mercado É na lota apuado No meio de palavrões E o peixe de sem mercado É na lota apuado No meio de palavrões Oh, muito que ele vendia Toda a gente que torcia A gracinha da venteira Dava gosto ouvir cantar Eu sempre ouvi chamar O avô geral de ribeira Sua filha ainda garota Tão trequina e tão marota A pequena novela Certo dia se afastou E junto ao tés brincou E ninguém mais soube dela Certo dia se afastou E junto ao tés brincou E ninguém mais soube dela Hoje de negro vestida Aplausos 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 Obrigado.